Olá, tudo bem? Eu sou a Ellen, meu nome é Aline e a gente é cegoia importadora. Três meses atrás a gente comprou o curso da Elô da Cegoia Importadora e começamos a fazer nossas compras e hoje a gente vai abrir a nossa primeira caixa que chegou aqui para mostrar para vocês como foi a nossa experiência. Aqui em Brusque, Santa Catarina. Isso, a gente está falando de Brusque, Santa Catarina. Vamos lá! Como vocês podem ver, veio tudo bem embaladinho. Essas daqui foram as NERFs que eu comprei com desconto que eu achei na Target, né? Valeu bem a pena, mas depois para transportar elas eram um pouquinho grandes, então é legal que a gente se atente aos tamanhos dos produtos. Então, dessas daqui a gente comprou três, né, Aline? Três NERFs, que elas têm um valor bem legal, assim, que a gente pagou em torno de seis a sete dólares, tá? Tem esse produto aqui que é do meu marido, que eu comprei para ele e eu não sei muito bem para que serve, mas eu sei que ele está ansioso para a chegada, para experimentar, porque custa caro aqui no Brasil e eu sei que lá ele pegou por um preço muito legal, mais ou menos ali entre 40, 50 dólares, não sei dizer, mas foi na Black Friday que ele comprou, tá? E comprou na Amazon também e é um produto pequeno, fácil de transportar e não pesa nada. Compramos também as canetas que encontramos na promoção. Isso, essa provavelmente foi da FiveBallon, né, que foi o que a gente comprou. Aí aqui tem das NERFs, que eu pedi para a Filó tirar da caixa, porque senão a gente não ia conseguir estar transportando. Esse produto aqui, eu estou olhando para ele agora e eu acredito que ele seja maquiagem. Eu não sei, porque a gente se empolgou nas compras e compramos bastante coisa, então eu acredito que seja maquiagem. Essa aqui é a Cry Baby, gente, ela chora, então eu sou muito sincera em contar para vocês que eu comprei ela com aquele amor, assim, porque a gente tem filha, a Lili tem uma bebê e eu tenho três filhos, então a gente também é consumidor, né, pensando neles. E essa aqui também foi comprada na Target, num feriado, numa promoção muito boa que a gente teve e valeu muito a pena, tá? Foi 12 dólares, tá? Protetor solar, que essa é uma das dicas que a Elô dá bastante, né, ali nos vídeos que ela faz, no Instagram, e aqui realmente é muito caro, então a gente investiu em comprar pouca coisa de cada coisa para que a gente conhecesse todos os produtos e visse também o valor de todos e chegam como um acordo. Desses foram dois, tá, Lili? Então a gente já pode ir para trás e já estamos preparados. Aí compramos uns brinquedinhos para a minha bebê, que encontramos na promoção. É, mais coisinhas da Nath aqui e agora vai ser aquela coisa, a gente vai vendo com vocês o que a gente comprou, porque eu tinha bastante produto lá e a Filó foi montando para mim da forma que ficasse bom para que chegasse aqui. Aqui é maquiagem, tá, pessoal? Bastante maquiagem, que a gente pegou as coisinhas para encher a nossa caixa. Diquinhas da Filó. É, aqui tem a Vitória, né, a Lili, Vitória Strix, que a gente estava ansiosa, que veio bastante coisinhas, assim, né, a gente investiu para a gente montar o nosso kit, para a gente conhecer também os produtos e... Tudo é experiência, né? Tudo é experiência. Se a gente gostar, a gente fala para vocês no próximo vídeo. É, a gente está aqui para aprender também. Tem essa barba aqui que eu peguei também na Target, que foi... não sei, não lembro agora, não me recordo, mas valeu muito a pena. É, eu foquei bastante em brinquedo, que é uma das coisas que a gente quer. Por causa dos nossos crianças. É, Hot Wheels, né, a gente pegou pequenininho e foi coisas, assim, com valores bem acessíveis. Esse foi numa compra da Cosco, né, Lili, que a gente queria começar a experimentar. Queria muito conhecer todos os produtos que tem lá. E as roupinhas. As roupinhas da Carthens, essa é especial para a Maria, que é a filha da Lili, que está com seis meses agora. Então a gente focou bastante em trazer coisinhas para ela. Esse aqui também é para ela, botar as pernas alto de fora. Mais o ali da Nerf, que veio. Os óculos dos meus meninos, que a gente comprou na Carthens, também foi bem baratinho que eu peguei. Queria ficar em gatinhos. Aproveitamos bastante as promoções dos lápis da gaiola, né, que é muito bom. Olha, nos segundos eles vão bastante. É, tem bastante aqui, ó. Giz também, tá? Tudo da marca Carthens. Aqui tem mais. Estava bem em conta. Então trouxemos bastante para a gente montar nosso futebol escolar das crianças. Mais aqui. Aqui. E aí mais aqui da Nutt. Mais temperinho lá do Cosco. Para a gente experimentar. E se a gente gostar, nas próximas compras a gente compra novamente. Novamente. Aqui é Lego, que foi comprado na Target também. Assim, bem em conta. Tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan. M&M. Que é a Elie mais bom. Todo mundo fala dos M&M's. Daí eu trouxe esse de Brown. Que eu adoro Brown. E aí eu trouxe muita M&M's nela. É. Vamos ver se vai dar certo. E... E aí também eu trouxe o Ordinary, que é um produto que as meninas indicam muito. É interessante a gente participar dos grupos, conversar e ver ali as indicações da Elô. Porque elas indicam coisas que valem a pena. Então eu trouxe o Ordinary. Mais Vitória. Mais Vitória. Mais lápis. Mais lápis. Mais maquiagem que tem aqui. Gente, que tá tudo muito bem embalado, tá? Tchan, 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 tchan. E agora tem uma mochila da LOL. Que também, gente, foi muito em conta. Muito em conta. Eu comprei essa aqui no Walmart, tá? Que a gente tá pensando em montar kits agora já pra volta às aulas. E aí tem mais Hot Wheels. Temos uma mini câmera. Essa daqui também foi do Amazon. Que veio de brinde, eu acho que foi essa. Ah, eles deram um antigo. É, junto com a minha Alexia. Que ela deve tá por aqui, gente. Essa aqui, eu não sei, vamos ver. Ah, são os cronômetros. Esses cronômetros aqui são pra empresa que a gente tem. Que a gente tem uma empresa. Então a gente trabalha com cronômetro pra... E a gente usa bastante. Isso aqui também foi muito em conta. E na minha cidade isso aqui é caríssimo. Porque, eu não sei, é um artigo que é muito caro. Temos mais uma micro câmera aqui. É, eu acho que é. Não sei. Isso aqui é a compra do meu marido que também ficou muito entusiasmado com a cegonha, né? E ele é um dos compradores. Ah, ele é pra falar, gente. É pra falar. Mais lápis. Mais lápis. Daí aqui tem mais coisinhas de falar, pelo que eu tô vendo aqui. Mais uma mini câmera. Que essas aqui também valem muito a pena, gente. Porque câmera aqui na minha cidade é bem caro. Esse é um produto que o meu marido comprou na Five Velo. Ele disse que comprou pra mim. Não sei ainda, não sei nem como vou usar. Mas tá aqui. Ele comprou. Foi baratinho também. Vamos experimentar. Agora é uma das mais esperadas, né? As mais esperadas também. As mini dash. Gente. Compramos várias. Cinco. Mas foram assim... Uma de cada cor. Uma de cada cor. Uma de cada modelo. Pra gente provar, experimentar. Vamos consumir elas. E vamos vender também. A nossa ideia é trazer coisas diferentes. E aqui na minha cidade a mini dash não tem. E eu já me entrespei, tá gente? Como eu sabia que a minha caixa não chegava aqui no Natal. Eu já pensei na Páscoa. E essa aqui, como vocês podem ver, ó. Ela tem um coelhinho. Que é bem legal, ó. Pra fazer pras crianças. Pra fazer pras crianças, né? E aqui em casa eles adoram todas essas coisas. Mais temperos. Mais temperos a costa. O minha primeira compra de M&M's que eu não sabia correr no camurro, ó, gente. Por isso tem que estudar muito o curso. Ler ali tudo certinho. Pra que vocês saibam os tamanhos. Mas tá aqui. Esse aqui é mais cronômetro. Porque eu já falei pra vocês que... Mais temperinho. Foi muito em conta. E aqui é muito caro. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Que também foi bem embaladinho, viu, gente? Esse aqui também foi da Fyde. Que são os foninhos de ouvido, tá? Galera. Tava bem em conta esses foninhos. É. E esse aqui também é outra indicação. É uma máscara de cílios. Que ela falou muito bem. E eu já vi outras pessoas postando. E também eu comprei. Essa aqui é pra gente tá usando. Porque eu fiquei apaixonada. Mais a Luffy. E agora chegou ali as Babies Alive. Que é uma coisa que eu acredito que dá muito lucro, tá, gente? Eu aproveitei descontos da Target também. Valeu muito a pena. Foi no feriado, né, Aline? Por isso, assim, estudem. Porque vocês vão ver que nos feriados valem muito a pena comprar. E isso aqui foi coisa, assim, ó. Baratinho mesmo, tá? Depois eu até posso passar ali pra quem se interessar os valores certinhos que eu paguei. Esse aqui tava no carrinho. Pras crianças, né? Pra Mariazinha. Pensei nela, que ela é pequenininha. Vai pra escolinha agora pra tá usando. Então eu comprei. A nossa loja, ela não tem ainda um determinado segmento ainda. Mas a gente pensa em trabalhar com muitas coisas. Até mesmo porque assim a gente consegue aproveitar as promoções e vai trazendo o que vale a pena. Fisher Price. Gente, esse aqui eu paguei 12 dólares, tá? Foi bem em conta. Valeu a pena. 12, 13, mais ou menos. E valeu muito a pena porque é um produto de qualidade e quando a gente bota pra vender eu acredito que enche os olhos porque quem consome Fisher Price sabe da qualidade deles, né? Ele tá caríssimo. É, ele é bem caro aqui no Brasil. Mais fôlico. Meu marido tá apaixonado por essa história. Mais Vitória. Esse ursinho aqui, melancólico, né? Ele é um bravo. Um burradinho. Um burradinho. Eu comprei com uma funcionária minha que era meio brava. Mas eu amei a ideia de comprar coisas dos ursinhos carinhosos que faz parte, né? Da nossa infância. Então, esse aqui tem um valor, um significado bem especial. Mais Vitória. Mais fôlei, galera. Olha ele. A sua amada. E agora a minha companheira pra todas as horas. Aqui a minha Alexia, tá? Gente, ela é a 8 já. É com câmera. Eu não me recordo quanto que eu paguei. Mas, gente, eu comprei na Black. E foi muito, muito a pena que eu paguei ela, tá? Então, assim, esse aqui foi aquele... O valor que ela tá aqui no Brasil é absurdo, né? É. Achadinho mesmo, tá? Bem, bem, bem em conta. Daí, tem mais carrinho Hot Wheels. Que a gente comprou também. Coisa de 4 lá, dólares. Esses aqui foram do Walmart, né? Tem mais tempero da Costco. Aqui, ela mandou as embalagens pra mim das Nerfs, ó. Ela mandou aqui embaixo. Caso eu precise embalar novamente. Pra vocês verem como ela é grande. Olha o cuidado dela. Ela retirou. É, ela retirou o cuidado dela e me mandar tudo bem embaladinho, bem certinho, né? Uma preocupação que a gente admira. Aí, o achadinho que você adorou, né? É, esse aqui também, porque assim, ó. A minha caixa, ela não é direcionada pra nem um segmento, né? Nem só criança. A gente foi fazendo de tudo. No entanto que eu já tô com outra caixa montada lá, né, Lina? A gente já tá trazendo outra caixa. Também de 30 quilos. Em livros agora, que eles falam, né? Eu não sei precisar certinho quanto deu. Mas da caixa foi de 30 quilos. E essa aqui é uma frigideira, gente. Ela gela. Vai pegar pra todo lugar. É. E eu comprei ela também na Black. Eu paguei 25 dólares. E é uma coisa que a gente gostou, porque a gente quer vender coisas diferenciadas. E a nossa cidade, a gente não encontra. Não encontra. Então, essa aqui é uma das coisas que a gente também tava esperando bastante. E aí, nós temos a vermelhinha e a rosa, né? Por enquanto, foi isso, galera. Essa foi a nossa primeira caixa. Provavelmente, daqui um mês, mais ou menos, a gente vai estar recebendo a nossa outra caixa. Que também vai ser de 30 quilos. Que também vai ter muitos artigos. Tem bastante boneca, que não veio nem metade das bonecas que a gente comprou. Que a gente focou bastante nisso, nas Baby Alive. Que eu aproveitei as promoções. Eu queria agradecer a Elô. A Elô, principalmente. Isso, que ajudou bastante a gente. O grupo das Cegonhas, que também são bem unidas. Que estão sempre ajudando a gente. A Eloísa, que são as nossas dúvidas que a gente tem. E o meu marido, que passa o cartão, que ajuda na hora que dá a compra cancelada. Que a gente fica louca. E aí, a gente vai lá, estuda de novo. Porque não esqueçam, tem que estudar o curso. Não pode pular. Porque daí vocês vão conseguir ter bastante experiência. Um bom desconto. Vão aprender. E aí, vão estar compartilhando pra gente também. Então, é isso aí. A gente é Cegonha Importadora. E estamos esperando pra conhecer mais Cegonhas também. E contar pra vocês daqui pra frente como é que vai ser a nossa experiência com a nossa loja e tudo mais. É isso aí, galera. Obrigada. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado.